O mais mala, pelo amor de Deus, o mais mala, meu, por caridade O mais mala pro ceguinho, pro menino, em toda esquina, tem gente só pedindo O mais mala pro desempregado, o mais malinha pro preto, pobre, doente O mais mala pro que resta do Brasil, um indigo pro indigente Ele que pede, eu que dou, ele só pede, o ano é 1990 e tal Eu tô cansado de dar esmola, qualquer lugar que eu passe, é isso agora O mais mala, pelo amor de Deus, o mais mala, meu, por caridade O mais mala pro ceguinho, pro menino, em toda esquina, tem gente só pedindo O mais mala pro desempregado, o mais malinha pro preto, pobre, doente O mais mala pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente Eu tô cansado, meu bonde tá esmola, essa cota miserável da vareza Se o país não for pra cada um, pode estar certo, não vai ser pra mim Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança, e um copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança, e um copão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas, faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas, faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, vida, minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança, e um copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança, e um copão de dora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança, e um copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança, e um copão de dora vem para brincar Faz barrancas de terras caídas, faz barrigo o nosso e o mar Faz barrancas de terras caídas, faz barrigo o nosso e o mar A Amazonas, a cidade, minha vida, a imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Quisiera encontrar la forma de conquistar tu cariño Quisiera pero me quedo sempre a mitad de caminho Quisiera pero me quedo sempre a mitad de caminho Em vez de quererte tanto, quisiera quererte menos Porque tu amor me consume como papel en un fuego Porque tu amor me consume como papel en un fuego Quisiera yo confusarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo, me mata la timidez Por culpa de esta desgracia no te confieso mi amor De ti a menos pensado me tiro por un balcón Que timidez, que timidez Que timidez, que timidez En la pared de tu casa yo te escribí que te amaba Pero lo escribí la noche del día en que me mudabas Pero lo escribí la noche del día en que me mudabas Que mala suerte la mía me sale todo al revés Y para colmo de males me mata la timidez Y para colmo de males me mata la timidez Quisiera yo confusarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo, me mata la timidez Por culpa de esta desgracia no te confieso mi amor De ti a menos pensado me tiro por un balcón ¡Quien tira! ¡Quien tira! ¡Quien tira! ¡Quien tira! Já chega a comparsa muito conhecida no mundo inteiro Recomendo os barrios com a alegria dos moqueros Já chega com este ritmo, ritmo de burga popular E que há muitos anos nos bautizamos Tuta Tuta Se vem o Tuta 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 Bailando o Tuta 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 Tballo T 있고요 A sapatista gatava de bailar tanto por la avenida El bombo e os estandar de mis companheiros en esta vida É tradição de mi pueblo de cidade negro que aqui chegou A ellos se lo dedico tocando el bombo com emoção Se vem o tuta 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 Bailando o tuta 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 A isso vem o tuta 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 Com a comparsa eu quero bailar E assim apenas poder olvidar Bailo este ritmo de bombo e tambor Que é como mi corazón Soy um homem muito honrado que me gusta o melhor A mulheres não me falta nem o dinheiro nem o amor Tineando em meu cabelo por a sierra eu me vou As estrelas e a luna já me dizem onde vou Ai, 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 ai Ai, ai, meu amor Ai, meu amor, ai, meu coração Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor Tambien el tequila blanco con su sal le da sabor Ai, 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 ai Ai, ai, mi amor Ai, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor Tambien el tequila blanco con su sal le da sabor Ai, 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 ai Ai, ai, mi amor Ai, mi morena de mi corazón Ai, 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 ai Ai, ai, mi amor Ai, mi morena de mi corazón Ai, mi morena de mi corazón Ai, mi morena de mi corazón Ai, mi morena de mi corazón